Oi gente, tudo bem? Pretendo fazer uma make natalina hoje usando algumas coisinhas novas que eu quero testar na frente de vocês então é aquele vídeo que eu começo totalmente sem dignidade e termino um pouco glam eu hidratei bastante meu rosto porque a base que eu vou usar hoje, gente ela é sequinha, viu? A base nova da Becca que eu falei pra vocês que estava pra chegar, eu comprei no dia do lançamento mas a Sephora demorou uma vida e meia pra entregar aqui em casa é a Ultimate Coverage ou seja, ela tem, ela promete altíssima cobertura e ela realmente cobre bastante eu já usei ela em uma ocasião e eu percebi que no meu tipo de pele tem que hidratar bastante eu vou usar o Primer Hangover da Too Faced, que é um primer mais hidratante, no entanto eu queria usar o Primer Rizer da Smashbox que é o primer que mais hidrata a minha pele, só que eu não achei ele em lugar nenhum ele está perdido porque o meu é uma amostra então ele é pequenininho o Primer Rizer é que deixa a sensação de pele mais aveludada mais hidratada eu vou aplicar também esse primer por cima que é o Lore da Guerlain que também proporciona uma super hidratação assim, vocês podem estar achando que eu estou exagerando nos primers hidratantes mas é porque essa base é muito sequinha não tem necessidade eu não senti necessidade de usar assim, primers muito matificantes pelo contrário, eu acho que ela não fica tão bonita quando você usa porque fica tudo muito ressecado então, quanto mais sua pele estiver hidratadinha melhor ela vai ficar assim, a aparência dela na pele então vamos usá-la porque eu sei que muita gente está querendo vê-la em ação com certeza depois eu vou fazer resenha específica dela falando de aspectos de duração mostrando pra vocês a duração dela mas olha, em termos de cobertura vocês já vão conseguir ver assim de boas ela cobre bastante e a minha esponja está muito molhada peraí a minha cor é a Buff é uma cor que ficou clara pra minha pele apesar de que eu meio que fui enganada porque a descrição dela no site da Sephora americana era uma descrição que assim, se encaixa perfeitamente em todas as outras bases que é média clara com fundo amarelo mas eu achei ela bem amarelada tá vendo? e bem mais pro clarinho então eu não amei a cor dela na minha pele no entanto eu posso adiantar pra vocês que ela oxida então assim, mais pro decorrer do dia ela fica super da cor certa na minha pele inclusive quando eu termino de maquiar eu não sinto tanta diferença assim porque ela já dá uma oxidadinha mas olha como ela fica na pele gente, eu esqueci que eu queria ter misturado ela com o iluminador mas tá vendo? ela cobre bastante mas ela tá bem clara então eu tenho que dar uma acertada no decorrer eu vou aplicar do outro lado droga eu queria ter misturado ela com o iluminador eu ainda não testei ela com o pincel eu quero testar ela com o pincel antes de fazer uma resenha completa com vocês eu acho que com o pincel de repente a aplicação pode ficar até melhor mas eu ando muito preguiçosa pra aplicar com o pincel essa esponja da Marisade ela é grande então aplica bem rápido tá vendo? eu queria ter misturado ela com o iluminador porque ela tá vendo? ela é bem opaca mesmo é pra quem gosta de base mate então eu vou pingar um pouquinho do iluminador da Iconic London e vou aplicar um pouco por cima gente, eu vou ficar 100% rebocada hoje você aplica ela com o iluminador líquido dá outra vida pra base ela é 100% pra quem tem peles mais oleosas a não ser que você misture com o hidratante você misture inclusive ela com o iluminador líquido do jeito que eu fiz senão ela vai marcar muito então gente, olha vou aproximar pra que vocês possam ver tá vendo? ela é bem pesadinha tá? cobertura altinha é base com cara de festa realmente eu vou aplicar um corretivo que não é nem leve nem muito pesado é esse aqui da Charlotte Tilbury essa base tem que ter cuidado pra quem tem muitas linhas aqui embaixo apesar de eu não achar que ela marcou tantos poros eu acho que quem tem linhas aqui embaixo deve ter cuidado assim, usar um corretivo mais hidratante tá vendo? a base é tão clara que o corretivo é quase mais escuro agora eu vou aplicar o meu pó de sempre eu vou aplicar o pó da Huda né? o Easy Bake eu vou aplicar com o pincel mesmo hoje que é a minha esponjinha a Pocket Puff tá suja tá bem suja parece que eu tomei um banho de pó né? mas tudo vai dar certo no final eu vou aplicar um pouquinho desse meu pó da Hourglass que ele é um pouquinho mais escurinho e eu uso ele meio como bronzer meio como pó tipo um pó antes do bronzer e do contorno que ele já dá uma aquecida no rosto quando a minha base tá muito clara tá vendo? ele já dá uma cor assim próxima a cor do meu corpo e ele não é muito pesado ele é super fininho tem umas leves partículas tipo luminosas assim então ele é um pó muito bonito tá vendo? já dá outra cara e eu acho que é o tipo de maquiagem que vai durar muito né? até porque essa base eu acho que ela é super longa duração eu já usei ela teve um dia que eu cheguei em casa o dia que eu usei na verdade eu cheguei em casa ela estava assim pleníssima e tinha uma outra coisa pra eu testar aqui com vocês que eu esqueci de usar que foi essa amostrinha aqui do Flawless Filter da Charlotte Tilbury vai ficar pra uma outra ocasião que se eu colocar qualquer coisa aqui cremosa por cima eu acho que não vai ficar bom eu tava pensando em usar a Gingerbread né? que ela tem a cara do Natal né gente? ela é muito maravilhosa eu vou pegar um pincelzinho aqui de esfumar e vou aplicar essa sombra aqui a Gingerbread Late eu não vou usar somente a Gingerbread porque eu acho ela muito quente pro estilo de look que eu tô pensando em fazer mas eu quero usar esse marronzinho aqui tá vendo? que ele é não é tão 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 quente hoje tô meio tensa porque eu não tô usando o primer de sempre que eu uso que é o Painter da MAC então eu tô muito tensa com o jeito que vai sair a maquiagem hoje porque pensa num produto que eu não vivo sem eu acho que eu perdi eu não sei se foi no hotel semana passada que eu viajei e eu agora vou pegar a paleta Sutro que é a cara do final de ano gente tanto Natal quanto Ano Novo ela é uma paleta mais fria tem resenha dela aqui no canal eu acho que muita gente pode gostar dessa paleta eu vou dar uma esfriada com a Twig que ela tem um um tom um pouco mais acinzentado olha como já conferiu um acinzentado pra maquiagem mas ao mesmo tempo não ficou tão 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 frio porque eu coloquei uma sombra um pouco mais quentinha por baixo aí acaba fazendo um degradê bonito eu vou aplicar essa sombra aqui da Make Up For Ever tá vendo que nessa comprinha da Becca eu acabei ganhando uma paletinha mas é uma paletinha tá vendo ela é de papel né na verdade não tem escrito aqui o nome das sombras é mais pra gente testar as sombras da marca eu queria muito saber porque eu achei as sombras muito bonitas olha tem essa daqui que eu pretendo usar hoje que ela é meio taupe tá vendo tem uma mais roxinha e uma bem clarinha assim que é mais uma sombra de transição eu vou aplicar um pouquinho de glitter primer aquele meu da NYX de sempre só pra sombra aderir melhor e até porque eu tô odiando esse primer que eu tô usando hoje vamos testar essa sombrinha aqui da Make Up For Ever eu vou aplicar com o dedo mesmo pra ver o brilho eu podia usar uma da Sultry né mas aí a da Sultry vocês já conhecem sabem que são assim sombras bem brilhosas essa da Make Up For Ever eu gostei assim mas não achei nada de muito especial nos brilhos os brilhos da Sultry eu acho que são mais aparecidos vou fazer uma comparação pra vocês ó Make Up For Ever tá vendo vou pegar essa daqui da Sultry que eu acho mais ou menos parecida não é muito sabe só pra vocês verem que tá vendo a Sultry que é essa daqui de baixo é bem mais brilhosa ela é bem mais impactante até que eu tô curtindo o look eu vou aplicar essa sombra aqui da Gingerbread essa sombra aqui mais clarinha que ela virou uma das minhas sombras favoritas pra realçar aqui embaixo da sobrancelha ela é muito pigmentada chega a ser cremosa gente tá bem difícil né de achar essa paleta Gingerbread tenho amigas que foram pra fora né lá pros Estados Unidos e ficaram rodando a beça pra achar essa paleta algumas nem acharam fiquei super arrasada porque é uma paleta realmente muito linda com as cores assim muito especiais eu vou tacar aqui por cima esse iluminador da Kylie Jenner tá vendo que ele pode ser usado como sombra também ele é o Let It Glow né na verdade é Let It Snow Let It Glow né a embalagem parece a embalagem da Frozen tá vendo cheia de floquinhos de neve muito temático pro Natal é a Ultra Snow né eu vou tirar aqui o tem tipo um plástico protetor e eu vou deixar olha como a embalagem é fofinha tá vendo tem um floquinho de neve essa coleção da Kylie eu achei muito linda né tá vendo olha ele é assim vim fazer uma make mais fria né mas acabei de tacar um douradinho aqui na minha make porque assim fiquei muito empolgada com essa sombrinha dourada na verdade não é sombra né é iluminador mas gente olha isso aqui ficou uma coisa meio taupe meio dourada tô imaginando isso aqui molhado como não vai ficar divo vou dar uma espirrada aqui de fix plus nossa molhada fica completamente uma outra sombra ela fica ultra concentrada gente ó gostei desse sanduichinho de sombras né que ficou ficou bem brilhosinho assim vou dar uma leve escurecida com marrom assim bem escuro que é esse distópio aqui que eu já usei com vocês vou escurecer tá vendo esse cantinho externo aqui ó pra ficar mais glamuroso gente essa sombra ela esfuma muito bem essas sombras da palheta sutra e as mates elas deixam assim um degradê muito 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 bonito não percam a resenha que tem aqui no canal olha tá vendo ficou bem sofisticado tenho dois glitters novos dessa linha heavy metal da urban de que tá vendo que eu tava doida pra tacar aqui nessa make mas eu já usei o topo eu já usei o dourado já fiz meio que uma mistura será que se eu tacar um rosê aqui vai ficar muito esquisito de repente fazer um delineado duplo né aqui por cima mas eu acho que hoje não vai combinar acho que vai ter que ficar numa outra maquiagem talvez esse aqui tá vendo que é um rosa mas tá vendo é mais um brilhinho mesmo olha bem aqui no início é um brilhinho mais furta cor mas mesmo assim eu acho que não fica tão elegante porque essa make tá muito clássica então eu teria que jogar aqui de repente uma sombra assim bem iluminadora bem champanhe eu acho que ia ficar mais bonito do que lançar uma coisa furta cor aqui então da paleta sultry eu vou pegar a sombra pearl e vou colocar por cima desse glitter aqui que não está combinando apesar dele ser muito lindo bem iluminadão e eu vou aplicar essa sombra aqui da gingerbread a hot tod aqui embaixo só pra dar um diferencial né gente porque senão vai ficar uma make de sempre né até meio parecida com a que eu fiz com a sultry assim a questão de tonalidade então eu vou tacar um vermelhinho aqui só pra dar uma diferenciada ficaria uma make super natalina fazer toda essa base que eu fiz e jogar essa sombrinha vermelha aqui da gingerbread mas o meu batom já é super super ultra vermelho que eu queria mostrar pra vocês porque ele é muito natalino ele é muito bonito desde que eu vi ele na loja eu fiquei apaixonada gente ó vou mostrar o que eu fiz eu apliquei a hot tod da gingerbread bem aqui tá vendo vermelho e aqui pro final eu apliquei o marrom e reforcei eu apliquei esse marrom aqui tá vendo e reforcei o marrom de cima da sultry um lápis que ia ficar completamente deslumbrante seria um lápis bordô tá vendo mas pro vermelho eu fui na Sephora semana passada pra comprar um da Urban Decay mas não tinha eu fiquei muito arrasada eu vou aplicar um lápis de boca mesmo gente tá vendo como o vermelho já dá uma saltada eu vou usar a máscara Grandiose da Lancome que eu nunca usei na frente de vocês e eu achei ela maravilhosa gente o aplicador dela é assim pra quem não conhece tá vendo ele é bem tortinho né tá vendo você dá uma segurada aqui e ele alcança totalmente os cantinhos ele encaixa perfeitamente além de alongar super assim ficar super bonito os cílios não acho que dá tanto volume quanto a Nars Climax aquela que eu fiz resenha pra vocês mas é assim muito boa também só que gente o próximo vídeo testando comprinhas eu vou mostrar pra vocês uma máscara que ela é na verdade eu nem sei se vai ser testando comprinhas mas ela é sensacional eu acho que é a melhor de todas que eu testei esse ano não vou contar vou fazer mistério eu achei ela também tranquila de aplicar aqui embaixo porque ela não é muito grande então ela não faz aquela borrocação toda que algumas máscaras fazem olha gente o efeito da Grandiose de um lado sem nada tá vendo ela é bem potentezinha também né eu estou amando voltei com os cílios postiços né os cílios eles são mais pro cantinho assim ficam bem bagunçadinhos de blush eu vou aplicar esse aqui da Tarte que ele é mais neutro não quero nada brigando com esse lápis né e essa corzinha que a gente passou aqui embaixo é diferente aos cílios inferiores eu vou também dar uma contornada uma reforçada né no contorno com o bronzer do Marc Jacobs aquele que é tipo favorito do ano e agora aplicar fix plus gente porque fix plus com essa base é necessário porque ela é realmente bem mais pro lado mate bem mais pro lado sequinho né e enquanto isso eu vou aplicar o batom eu tenho duas opções de batons aqui pra mostrar pra vocês uma é a nude né dessa coleção de natal da MAC que eu achei os batons lindíssimos o nude vocês vão ver que ele é assim bem clarinho ele é bem boquinha nada ó o acabamento dele é cream sheen e ele tem um fundo mais frio do que quente tá ó mas ele também fica super lindo vou aplicar esse iluminador da Lancome gente essa paleta que é maravilhosa que eu ganhei de amigo oculto e ela tem três tons o nome dela é Rose Twinkle aí tem um tonzinho mais clarinho um tom mais rosé e um tom mais dourado tá eu vou aplicar misturadinho o tom rosé com o mais clarinho eu tô amando esse pincel da Mari Saad tá vendo pra aplicar porque fica muito divo ele encaixa aqui perfeitamente olha só como ele fica maravilhoso tá vendo e ele ao mesmo tempo ele ajuda a não marcar né os poros aqui ele faz uma aplicação super uniforme e de batom eu vou aplicar o Straight Fire que é o batom que eu me apaixonei lá na loja que é esse vermelho super lindo super natalino o acabamento dele é mate metálico tá vendo mas ele não fica muito metálico brilha muito muito discreto e ele por ser essa cor fica mais elegante mais sofisticado e eu acho que combinou super com o look que eu fiz aqui hoje pra vocês no momento que eu vi esse batom na loja eu fiquei completamente apaixonada eu pretendia não comprar nenhum batom agora de final de ano da MAC mas eu tenho usado muitos meus batons da MAC esse ano e eu fiquei apaixonada por ele nas unhas eu tô usando o esmalte Avon Cristal esse aqui o vermelhinho que é o vermelho cristal que eu também amo eu acho também super na vibe de Natal e é isso meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo eu vou fazer a resenha separada da base da Becca pra contar tudo pra vocês eu ainda não tenho uma opinião formada no primeiro dia que eu usei eu não gostei muito dela mas eu acho que é questão de você ir se acostumando e ir testando uma outra paleta que eu acho que ficaria maravilhosa assim de look de Natal é a paletinha Ruby da Huda Beauty gente olha como ela é maravilhosa super vermelha super temática esse iluminador da Kylie gente eu amei na verdade eu amei usar ele como sombra na verdade é o segundo dia que eu uso ele como sombra mas como iluminador ele é totalmente impactante essa paletinha da Lancome também é muito linda na verdade até o tom dourado mais douradão aqui como daria mais com o look de hoje mas eu quis fazer tá vendo uma composição do iluminador com esse cantinho interno e a máscara da Lancome também a Grandiose ela é maravilhosa ela é incrível ela alonga super deixa os cílios assim super de boneca essa paletinha da Make Up For Ever que eu ganhei da Sephora eu até que gostei das sombras elas são brilhosinhas não é nada comparável com a paleta Sutro por exemplo com a paleta Gingerbread que assim são amores né mas eu gostei de ganhar eu acho que esse tomzinho aqui eu tô doido pra usar tá vendo um tomzinho meio arrocheado as sombras com glitter da Urban Decay e a amostrinha da Charlotte Tilbury fica pra um próximo vídeo gente eu vou mostrar essa bolinha de natal da Fenty Beauty que eu ganhei de uma amiga que vem dois mini batons gente eles são tão lindos são daquela linha matte moselle que é aquele acabamento totalmente mate opaco que fica muito maravilhoso parecendo batom líquido e eu super vou pendurar na minha árvore de natal me contem aqui embaixo qual a maquiagem que vocês pretendem fazer agora no final do ano se vocês gostaram do lookinho e desse batom da MAC que eu achei ele maravilhoso a gente se vê por aí um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau